Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre Charlotte Tilbury. Finalmente temos a marca fisicamente em Portugal nas nossas Cefras, é exclusivo Cefra. E eu como pessoa que tem muitos produtos da marca, que já experimentou vários produtos da marca em viagens fora do país onde há a marca fisicamente, já comprei muita coisa tanto no site oficial como fisicamente em lojas e sinto que conheço muito bem a marca, sinceramente, e portanto decidi que estava na hora, visto que a marca está fisicamente em Portugal e vai ser nova para muita gente, decidi dar-vos aqui um género de um vídeo a fazer um look total, full face Charlotte Tilbury, enquanto vos digo quais é que são os meus favoritos da marca, os que eu menos gosto, os pontos altos, os pontos fracos e para quem é que isto é melhor. Portanto, o vídeo de hoje vai ser nisto, por isso vamos começar. Vamos começar com a preparação da pele, os primeiros produtos que eu vos vou mostrar são 3 produtos de skincare que eu experimentei e que gosto muito, devo dizer, tenho favoritos. O que é que eu experimentei? O Charlotte Magic Serum Crystal Elixir, eu acho que este serum é ótimo, não sei dizer os ingredientes sinceramente que estão aqui, mas sei que a pele fica super super glowy e hidratada. O Magic Cream, o famosíssimo, o Classic Magic Cream, eles agora tem um Magic Cream que é em textura gel, eu acho que esse poderá ser mais a minha praia, eu gosto deste creme, aliás, eu gosto desta combinação para preparar, por exemplo, quando faço peles noivas, eu gosto de preparar a pele com estes dois produtos, principalmente quem tem peles mais normais a secas, peles mais oleosas como a minha, eu acho que este o Classic Magic Cream é um bocado pesado, vocês conseguem ver aqui, que ele é tipo um creme branco mais pós-pesso, que eu acho que por uma pele oleosa é um bocadinho too much, não adoro o cheiro, é um bocado floral, mas gosto da maneira como a pele fica, portanto estou curiosa para experimentar um novo, mas estes dois que tiverem pele seca são ótimos juntos e preparam super bem a pele, e o meu produto favorito de skincare que alguma vez experimentei da Charlotte é este, que é o Charlotte Magic Lip Oil Crystal Elixir, é um óleo de lábios hidratantes, ele diz que vocês podem utilizar como lip conditioner durante o dia, lip mask durante a noite, tem assim uma rollerball e saem em textura mais tipo óleo, tem um cheiro maravilhoso, isto aqui eu levo muitas vezes para viagens, mesmo viagens para o frio, e eu sinto que ele é tipo um milagre único, tipo mesmo quando fui assim por viagens muito a ferias, onde passava tipo Dinamarca, etc, e estava a banda frio, eu estava toda com os lábios a arrebentar e com a pele toda a escamar, isto aqui foi tipo a minha salvação, portanto este eu adoro, amo cheiro, amo a textura mais oleosa e acho que efetivamente protege muito bem os lábios. E agora passamos para a maquilhagem em si, eu devo dizer, este é um daqueles produtos que eu não recomendo vivamente, porque acho que não tem muita força para gel de sobrancelhas, eu uso às vezes no meu kit para pessoas que já têm boas sobrancelhas e querem só dar uma penteadélicos pelos fiquem fixos, mas quem como eu gosta do look laminado e precisa de um gel de sobrancelhas que tenha muita, muita força, este não é o suficiente, este é o Charlotte Silvery Brow Fix Clear Brow Gel, eu acho que também há com cor, eu normalmente os gestos de sobrancelhas prefiro os transparentes, gosto muito da escova, devo dizer, no entanto lá está, acho que é um gel de sobrancelhas que tem uma força média. Em termos de primers, eu tenho aqui dois, eu já falei muito, muito, muito do Hollywood Flawless Filter, este sem dúvida é o meu favorito, amo este produto e tenho que pagar uns 3 ou 4 tipo dupes ou tentativas de dupes de outras marcas mais baratas e eu devo dizer que para mim não há nada como o original, o meu já quase não tem letras, vocês estão a ver, já está bem, bem gasto, o meu é o tom 3, que é o Fair, vocês têm vários tons, a ideia é isto de ser um primer preparador da pele que unifica a pele, ele tem um bocadinho de tom, por isso é que vocês vão encontrar as cores, tem um bocadinho de tom, sendo que são tons muito translúcidos, portanto não têm assim tantos tons, não é como uma base, portanto um tom vai dar para ir para 3 ou 4 tons de peles diferentes, mas isto é a ideia de deixar-se a pele mais radiante, mais luminosa, mais glowy, também faz um efeito assim tipo alisar do grão da pele e ao mesmo tempo dá-vos um niquinho de cobertura, um bocadinho de cor que já ajuda a unificar a pele, traz assim este aplicador que já toda a gente deve ter visto, parece aplicador de corretor gigante e este é sem dúvida o meu favorito, eu tenho aqui outro primer que também vos quero mostrar, não gosto tanto, este é sem dúvida o que eu mais gosto e o que eu mais recomendo e acho que não há nada como o original, sinceramente, eu tenho vários muito, muito bons, mas o original é sempre um bocadinho melhor, claro, também é bem mais caro, mas acho que é sem dúvida o melhor, vou fazer só a metade do rosto com este para vocês verem o outro em ação do outro lado do rosto, estão a ver, gosto de aplicar maioritariamente com um pincel, porque como já tem um bocadinho de cor, depois sempre fica com as mãos todas sujas. Estão a ver quando começam a espalhar? Praticamente não tenho cobertura, mas deixam um glow intenso na pele, de repente estou com a pele mega refletiva, isto é ótimo para todas as peles, especialmente peles normais a secas, mas eu com pele oleosa gosto muito também, porque eu acho que ele seca bem, ou seja, ele não fica gorduroso nem escorregadio, eu sinto que não fica uma textura, uma camada oleosa gordurosa na pele, eu sinto que ele faz o que tem a fazer, dá este aspecto, mas fixa-se completamente e não fica aqui de um lado para o outro durante o dia e não faz com que a minha maquilhagem dure menos, muito pelo contrário, portanto, gostam muito, estão a ver o efeito de um lado para o outro, deu-me um toque de cor, mas acima de tudo deu-me este extra glow que eu amo profundamente. Do outro lado vou utilizar o Wonder Glow, eu acho que ela só tem estes três primers, não tenho a certeza, mas este Wonder Glow supostamente é mais tipo para cuidado de poros, Instant Soft Focus Glow Primer, supostamente também dá um glowzinho e dá, mas é mais cuidado de poros, grão da pele e alisar o grão da pele. Eu prefiro o outro, reduz a aparência de rugas, imperfeições, poros e bergulhas, pronto. É mesmo mais cuidado de poros, vou pôr assim diretamente só para vocês verem. Ele também tem assim uma corzinha, estão a ver, mas é mais cor dourada do que propriamente outra coisa. E vou também com um pincel espalhar. Este não tem propriamente tipo cor, estão a ver, este deixa uma corzinha, este não, este desaparece por completo, é uma textura mais fininha também e faz um alisamento do grão da pele. Mas bem, não acho que sejam assim tipo muito, muito, muito diferentes um do outro, mas sinceramente entre um e o outro. São os dois bons, mas o Hall & Woodfall das Filter para mim é o ex-stores. Corretores, eu já experimentei o da esponjinha, vou deixá-lo aqui. Achei ok, estou muito curiosa com o corretor da linha desta base, porque esta base é uma das minhas bases favoritas de todo o sempre. Esta é a Beautiful Skin Foundation para pele luminosa, perfeita todos os dias e efetivamente dá esse aspecto pele luminosa, perfeita, glowy, maravilhosa, super model look, como aliás todos os produtos dela são tipo inspirados nas supermodels que ela maquilhou durante, maquilhou e maquilha durante os últimos anos e foi o que a fez ficar muito famosa. Amo o packaging, é assim de besnaguinha, lindíssimo, mas depois temos aqui uma tampa com um pump, que é para mim o melhor dos dois mundos. Eu adoro packagings que sejam assim de besnague, são ótimos para arrumar, não são pesados, mas também gosto que tenha o pump, porque, não sei, é mais conveniente. Portanto, olha, melhor de todos os mundos e o meu tom é o 5 neutro. A base, como conseguem ver, dá logo este aspecto super glowy. Este tom, para mim, está absolutamente perfeito e tem uma cobertura, eu diria média, mas é uma média tão imperceptível. Eu acho que ela fica tão, 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 tão bonita, tão natural na pele. É tipo, parece segunda camada de pele e com um primer e iluminador como os que eu tenho em baixo, ainda fica melhor, sabem? Amazing. Amo esta base e não me canso de recomendar. Amo para peles maduras, amo para peles jovens, amo para toda a gente, porque este look, assim, youthful, é sempre incrível em qualquer idade, em qualquer tipo de pele e, em termos de duração, isto tem uma duração fantástica. A pele fica luminosa o dia inteiro, mas sem ficar oleosa. É maravilhoso. Claro que tem que fixar com o pó, óbvio, mas eu sinto que não tenho que retocar o dia inteiro, nem na zona T. Fico sempre com aquele aspecto jovial, glowy, sem ser oleoso, que eu amo profundamente. Isto aqui, como vêem, é um pump. Deu para o rosto inteiro. Antes de fixarmos o rosto e fazermos a camada composta. Temos que falar dos produtos, eu creio que mais virais da Charlotte, as Beauty Light Ones. Eu acho que este foi um dos produtos que mais viralizou na marca. Eu acho que começou por ser com os iluminadores, estes assim, que têm a esponjinha na ponta e depois houve muito buzz com os blushes e depois também com os contornos. Na verdade, eu tenho um dos blushes, tenho um dos mates, na verdade, embora eu acho que, tendo em consideração que tenho um mate e já experimentei os luminosos, eu acho que prefiro os luminosos, to be honest. O iluminador é fantástico e o contorno em líquido é que eu nunca experimentei, mas eu tenho um cremoso em pote e acho maravilhoso. Vamos começar, se calhar, com o bronzer, que é o que eu mais gosto de utilizar primeiro. Também têm assinas de formato, se quiserem. Portanto, isto aqui, basicamente, vocês têm uma besnaguinha com uma esponja na ponta e sai o produto líquido e vocês estampam assim no rosto e depois é só espalharem. Adoro estes produtos, mas sinceramente, em termos de bronzer em creme, eu acho que nada vai bater este aqui. Eu uso isto tanto, 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 tanto em mim, no meu kit pessoal, como no kit de maquilhadora. Este é o Beautiful Skin Glow Bronzer Cremoso. O meu é no tom 2 Medium. É mate, mas é em creme e tem uma duração fantástica. Tem uma pigmentação também bastante intensa, portanto, vão com uma mãozinha leve porque ele é intenso em termos de pigmentação, mas é tão, tão fácil de espalhar, estão a ver? Fácil de espalhar e ele dura tão, tão bem. Eu gosto muito de fazer uma camada de produtos em creme e depois produtos em pó por cima porque sinto que me dura melhor, principalmente tendo a pele mista oleosa e tudo desvanecendo no meu rosto. E isto é um que eu uso todos aqueles produtos que eu pego a toda hora. E agora vamos aos produtos líquidos, estes Beauty Light Ones. Eu gosto mais de aplicar o iluminador primeiro, portanto, vocês só têm que o tirar assim e rodar aqui, mas já está um bocado. Isto tem um problema, fica tudo muito sujo, muito rapidamente. Os blushes luminosos, vocês não precisam de utilizar iluminador à parte porque os blushes luminosos são lindos. Eu já experimentei o Pink Gasm e o Peach Gasm. Eu nunca sei qual é que foi o que eu mais gostei. Não tenho certeza se foi o Peach Gasm ou o Pink Gasm. Eu adoro os dois. Estubiona, se tu achas que vão ser produtos que eu vou adquirir. Mas estes mates, obviamente, vocês precisam de algo iluminador porque eles são mesmo, mesmo mates. Mas os que são blushes luminosos são tipo um género de um blush e um iluminador como se tivesse tido um filho. Portanto, vocês não precisam de utilizar iluminador à parte. Eu vou utilizar o iluminador. Este é o Spotlight, que é o dourado. Acho que é o mais famoso. E com a esponjinha eu vou passá-lo aqui nestas zonas. Estão a ver? Ele fica logo aqui assim. Vou aplicar aqui um bocadinho nesta zona. No nariz e aqui. Podem também espalhar com uma esponja ou com um pincel. Eu gosto muito de espalhar estas texturas com os dedos. E agora, para complementar, vamos ao blush. Tentar não aplicar too much. Os blushes mates são muito mais intensos e pigmentados do que os luminosos. São um bocado mais secos de acabamento e, portanto, são um bocado mais difíceis também de espalhar. A minha cor é a cor Pilo Talk. Vou fixar o rosto no instante. Como vos disse, eu adoro o pó Hairbrush Flawless Filter. Este aqui que é famosíssimo e o meu já está quase a acabar. Mas eu acho que este é mais um pó finalizador do que propriamente fixador. Eu gosto muito de fixar o meu rosto com um pó solto e depois passar este principalmente na zona T. Porque isto faz um blurring nos poros. Maravilhoso. Vamos à camada de produtos em pó. Adoro produtos em pó da Tia Shara. O tu bronzer. O grande em pó. Eu amo profundamente. Eu acho que nunca cheguei tão rápido à panela de um bronzer tão grande na minha vida. Eu tenho vários bronzers grandalhões e este foi o primeiro que alguma vez cheguei a ver panela. Este bronzer, se tiver dois anos, é muito. Portanto, este é o Hairbrush Bronzer Matte Powder Bronzer. Desculpa, eu não consigo falar. Matte Powder Bronzer e o meu anotone 2 Medium. É um bronzer matte em pó. E eu adoro este. Claro, já temos o bronzer por baixo, em creme. Mas como eu gosto de aplicar uma camada em pó e uma camada em creme, depois aplico este por cima. E o iluminador, que é capaz de ser o meu iluminador em pó favorito de todo o sempre, que é o Hollywood Glow Glide Face Architect e o meu anotone Champagne Glow. Este iluminador, pá, a sério, é mesmo um dos meus favoritos, se não, o meu favorito da minha coleção. Porque dá um aspecto extra molhado ao rosto. Vocês não estão a perceber o quão bonito isto é. Obviamente eu já tenho o iluminador em creme por baixo e ainda tendo metido pó por cima, ele continua-se a ver. Agora com este por cima vai ficar extra, extra luminoso. Eu acho que em termos de iluminador nada vence o aspecto que este em pó dá. Porque é um aspecto, é uma textura em pó que não dá aspecto em pó em momento nenhum. É perfeição de iluminador. Perfeição. Tanto em termos de cor como em termos de acabamento na pele. Isto é perfeição. E temos o nosso rosto terminado com produtos em creme, produtos em pó. Por fim, vou usar o fixador que é outro produto que eu também adoro da marca. Como veem o meu é o tamanho grande. Eu tenho um tamanho pequeninho também para viagem, este tamanho também já foi à vida. Praticamente tem tipo o restinho. E este grande, estão a ver, não tem muito. Amo este produto. Este é o Hairbrush Flawless Setting Spray. Completamente transparente, mas faz com que a maquilhagem dure o dia inteiro. E efetivamente a maquilhagem não mexe o dia inteiro. Ah, antes disso vamos utilizar um bocadinho do Hairbrush Flawless Finish Setting Powder. Como ele é compacto e é mais um pó finalizador, eu gosto de utilizá-lo principalmente nas minhas zonas mais problemáticas, onde eu preciso que ele faça mais um blurring nos pós e onde eu preciso matificar mais a minha pele. Isto normalmente eu utilizo na minha zona T e por baixo dos olhos, que é onde eu tenho os pós mais evidentes e onde preciso de mais este efeito blurring na pele. E ele faz, eu acho que vocês agora nem vão conseguir ter percepção, mas ele faz o efeito blurring mais... Não, conseguem. Sem dúvida, vejam só a diferença nesta zona do meu rosto. Isto é tipo um filtro para a pele. A sério que este pó é único. Olhem como ficou de repente a minha pele. Uau, eu não consigo aguentar este pó. Uso isto toda hora. E agora sim vamos fixar o rosto com um Setting Spray. Também fantástico. Não adoro o cheiro, mas adoro o mist e adoro o efeito. Passamos aos olhos. Sinceramente, das sombras ou produtos de olhos da Charlotte, os que mais me chamaram a atenção desde sempre foram os Color Camellia. Já recomendoi várias vezes aqui no canal, mesmo em vídeos não tem nada a ver com a Tia Charlotte. Amo estes produtos uso constantemente. Estas são tipo sombras em creme em formato de lápis, portanto assim vocês podem utilizar com uma eyeliner para fazer algo mais preciso ou podem aplicar em todo o olho para ficarem com uma sombra cremosa em todo o olho. Vocês também têm umas cremosas em pó que também são muito, muito boas, mas eu prefiro estas assim pela praticidade para o dia-a-dia. É só passarem no olho, desbaterem com o dedo ou com o pincel e está feito. A duração disto também é fantástica. Vocês nem precisam de primer de pálpebras, mesmo que tenham as pálpebras mais oleosas da vida, eu tenho. Isto dura-vos o dia inteiro. Há outro produto que eu também adoro, para além das sombras cremosas e destas em lápis, estas Hypnotizing Pop Shots. O packaging é absolutamente maravilhoso e estas sombras são uni, uni, mono, mono sombras, como vos costumamos dizer, mono sombras e têm assim este aspecto perolado diamante maravilhoso. Elas são boas secas, mas acima de tudo eu acho que elas são mesmo muito, muito boas molhadas, portanto é um aspecto tipo perfeito na pálpebra. Portanto eu acho que quero misturar os meus produtos favoritos, portanto as Hypnotizing Pop Shots e os Color Camellian. Eu acho que estas todas poderão ficar bem porque eu tenho um Color Camellian no tom Bronze Garnet, que tem uns subtons rosa que acho que poderá ficar bem com esta sombra maravilhosa. Embora a Color Camellian que eu mais uso é a Golden Quartz, que é tipo um verde cá aqui. Eu posso pô-las aqui só para vocês verem, portanto. A Golden Quartz é tipo um verde cá aqui com brilhos dourados maravilhosa e esta Bronze Garnet é um rosa... rosa bronze, digamos assim. Estão a ver aqui as duas. Amo as duas, mas a verde é a que eu uso mais. Mas para hoje, para efeitos deste vídeo e porque esta provavelmente vai ficar melhor que a Hypnotizing Pop Shots, eu vou só pôr um bocadinho de uma sombra mato cor-de-rosa na minha arcada e vamos utilizar a Hypnotizing Pop Shots molhada. Vou clicar um bocadinho de uma cor que entra aqui com estas cores à volta, tanto na arcada como na parte de baixo do olho. E agora sim, a nossa Hypnotizing Pop Shots. A minha é no tom, eu acho que não vos disse, Pilotalk. É o tom clássico, Pilotalk. Foi o que fez a marca ficar super famosa. Mas é aquele rosa perfeito e com o pincel molhado. Vocês vão ver que isto fica outra coisa no olho. E aqui está ela. Estão a ver? É tipo linda, reflectiva, metálica, aspecto molhado, perfeita. Agora, com a Bronze Garnet vou fazer um género de eyeliner perto da linha das pestanas, mas é um eyeliner que eu depois vou passar um pincel e vai ficar tipo esfumado. Não precisa de ficar uma linha perfeita, até porque estas duas cores são tão parecidas que não se vê uma grande diferença assim entre uma e outra. Mas a ideia é adicionar um bocadinho mais de dimensão perto da raiz das pestanas. Estou satisfeita com este look meio rosado aqui para os olhos e por fim vamos utilizar máscara de pestanas. Vou só para um bocadinho do eliminador maravilhoso de rosto no canto interno, só para abrir um bocadinho o olhar. Este eliminador fica sempre perfeito em qualquer coisa, sinceramente. Qualquer desculpa que eu tenha para utilizar, eu uso-a. E agora vamos à máscara de pestanas. Devo dizer, já experimentei a máscara de pestanas Full Fat Lashes, a primeira, não adorei. A segunda, a Pillow Talk, aquela que tem uma escova assim, tipo ampulheta, eu amo. E esta nova é sendo a minha favorita, a Exaggerize Volume Mascara. Porquê? Porque dá mesmo intenso volume. Gosto muito da anterior, da Pillow Talk, mas esta é sem dúvida a minha favorita. Tem uma duração fantástica. Em termos de packaging, prefiro a Pillow Talk Mascara, porque não tem uma embalagem de vidro tão pesada e isto, para mim, é ótimo para se partir. No entanto, em termos de efeito, esta é sem dúvida a minha favorita. E chegámos à minha parte favorita, os produtos de lábios. Devo dizer, para mim, a Charlotte, o ponto mais forte dos meus produtos favoritos são os de lábios. O primeiro produto que alguma vez tive foi um batom, já deve ter sido para aí há uns 5 anos. E continua a ser o batom que eu mais gosto, curiosamente. Tendo agora já várias cores. Os lábios de lábios também são fantásticos, os glosses também. Honestamente, pá, não têm defeitos. São perfeitos. O packaging é lindo. As edições limitadas são maravilhosas. As fórmulas matte são cremosas, de longa duração. As fórmulas cremosas são brilhantes, confortáveis, fáceis de aplicar. As cores são fantásticas. E os lip liners são absolutamente deficientes em termos de cores, acabamentos, a maneira como se aplicam a duração. Amazing! Cores favoritas nos lip liners, Pillow Talk, obviamente, é o tom que fez a marca famosa. Pillow Talk é tipo um rosinha maravilhoso, que é este aqui. É um rosa bem nude. Rosa perfeito. É um rosa nude perfeito, papéis claras a médias. É este aqui. Curiosamente, o que eu mais uso, porque eu gosto mais de tons frios nos lábios, é o Hot Gossip, que é um bocadinho mais acastanhado e um bocadinho mais escuro. É o segundo. E em termos de tons escuros acastanhados, também gosto muito do Foxy Brown, que já é um castanho assumido, mas com um subtom bem frio, que é este aqui. Estes são os meus favoritos. Sem dúvida que eu uso mais é o do make, é o Hot Gossip. Em termos de batons, pá, vale a pena fazer swatches de todos. Vou-vos mostrando. Da coleção agora, a última de dia dos namorados, eu encomendei um dos rosas e um dos vermelhos. O vermelho que eu encomendei foi o tom Pizzaze, que é um matte revolution, que é o acabamento matte. E é um vermelho matte com um subtom azul maravilhoso. Faz os dentes ficarem super, super brancos. O rosinha, eu queria tipo um baby, baby pink e encomendei o Icon Baby, que é um baby pink lindo. Isto fica ótimo. Com o Pillow Talk, o lip liner Pillow Talk. Estes dois juntos ficam perfeitos. Depois tenho a coleção com o Elton John, que é um arrocheado, que é o Ready for Lust. Ele tinha um nude e tinha um arrocheado. E eu gostei muito desta cor, que é tipo um roxo burgundy lindíssimo. Textura mais cremosa. Tenho mais um matte revolution, que é o Karina Star. Este aqui foi uma gift with purchase, que eu vos ia dizer, embora tenhamos Charlotte fisicamente e possamos testar e provar e experimentar as texturas. Online, há um programa de fidelização, que é tipo vocês vão ganhando pontos por compras que fazem. Eles entregam em Portugal, não pagam a alfândega e eles vão vos dando coisas de vez em quando grátis. Este batom foi um gift with purchase, eu já tinha gasto. E já sei que me vão perguntar. Podem comandar do site oficial charlottetilobre.com. Não fica preso na alfândega, chega super rápido a Portugal, é cerca de uma semana, mais ou menos. E para além de acumularem os pontos e terem prendas grátis e descontos, etc., vocês podem na vossa primeira compra por cada e-mail. Portanto, ou os e-mails diferentes, ou o que quiserem. Por cada primeira compra de cada e-mail, tem o meu código de desconto que dava os 15% de desconto em tudo do site. Portanto, se quiserem aproveitar, vou deixar o código aqui no ecrã. Dinheiro em várias coisas, já tinha acumulado os pontos suficientes para poder pedir um batom. E este batom foi uma das ofertas que me deram. Portanto, se quiserem comandar do site oficial, têm sempre algumas surpresas, seja cupões de desconto, batons grátis, sombras grátis, whatever, que pá, é sempre uma mais valer. Mas eu acho que vou utilizar a minha combinação favorita, que este foi o primeiro batom que eu comprei da Tia Charlotte, que é o JK Magic, inspirado na cor que ela utilizava quando maquilhava a JK Rowling, que é escritora de Harry Potter, para quem não sabe. E é um nude lindo. Isto fica maravilhoso e eu uso esta combinação a toda a hora com o lip liner no tom hot gossip, que é este do meio. Estes dois ficam o lábio nude meio 90s perfeito, que é tipo a minha combinação favorita. Portanto, eu vou ser true to myself e vou fazer esta combinação. A textura convém super cremosa. Eles não são secos ao ponto de derraparem nos lábios, mas ao mesmo tempo, a fixação é fantástica. E agora deixei o centro dos lábios sem nada, para aplicarmos o JK Magic. E temos ainda o nosso look. Pillow Talk Inspired, super pink, terminado. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente já sabem, qualquer produto, qualquer questão que tenham, deixem-me baixo nos comentários e eu vou-vos responder. Há muita coisa que eu já experimentei fisicamente, em lojas, em Londres, etc. Que vos posso dar o meu feedback. Já perceberam mais ou menos os meus favoritos, para mim os meus serviços, os menos bons. Devo dizer que, se querem ver também alguns em ação, tenho o último vídeo de primeiras impressões em que eu experimentei a base em stick. Não adorei essa base. E experimentei a máscara de pestanas, que já vos disse aqui que adoro. Tenho vários vídeos em que testo produtos da marca e já vos dei o meu feedback. Portanto, espero que isto tenha sido pelo menos um bom resumo para quem é novo à marca. E divirtam-se, porque os balcões são lindos, os packagings são maravilhosos, as cores, as texturas, é tudo maravilhoso e sinceramente é bué. Pink Girl Dreams. É muito feminino e acho que até a pessoa que não é assim tão girly, eu não sou assim tão girly ou não me considero assim tão girly. É uma marca que chama muito, não só pelos packagings, mas pelos acabamentos e as cores e é tudo muito, muito bonito. É uma marca que eu adoro de coração e espero que vos tenha dado aqui alguma ajuda com este guia dos meus favoritos e os que eu menos gosto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever para o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.